Música A chepatia, anajepatia A chepatia, anajepatia Música Eu lembro na minha banda, na mirikoni eu pagava Toda tipo tipo lada, ate alea, karegava Na mirikoni Anche pachia, ananye pachia Anche pachia, ananye pachia Anche pachia, ananye pachia Anche pachia, ananye pachia Eu lembro na minha banda, na mirikoni eu pagava Toda tipo tipo lada, ate alea, karegava Toda tipo lada, ate alea, karegava A mirikoni Ai, 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 vachia, ananye pachia Anche pachia, 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 ananye pachia Tchau, tchau, tchau.